Escolhi o meu destino Sem saber o que eu seria Até andei por muitos cantos Percorrendo uma vida Horas alegres, horas tristes Horas consumidas Mas nunca desisti Encontrando uma saída Pra ser feliz nessa vida Tem que acreditar Que a vida continua Não precisa esperar Pra ser feliz nessa vida Tem que acreditar Que a vida continua Não precisa esperar Pra ser feliz nessa vida Tem que acreditar Que a vida continua Não precisa esperar Pra ser feliz nessa vida Tem que acreditar Horas alegres, horas tristes Horas consumidas Mas nunca desistir Encontrando uma saída Encontrando uma saída Encontrando uma saída Pra ser feliz nessa vida Tem que acreditar Que a vida continua Não precisa esperar Pra ser feliz nessa vida Pra ser feliz nessa vida Tem que acreditar Que a vida continua Não precisa esperar Não precisa esperar Não precisa esperar Não precisa esperar